Aconteceu na noite desse domingo, após seis dias de festividades, o encerramento da Grishow Norte 2012. A cerimônia de encerramento aconteceu na Arena do Parque de Exposição, ao final do Rodeio em Toulos, onde se sagrou o vencedor, o peão Fábio Neto, que levou para casa uma motocicleta Honda XRE300. O presidente da Grishow Norte, Adiel Andrade, na oportunidade agradeceu o grande público que compareceu à festa agropecuária, bem como a sua diretoria e os apoiadores, que juntos tornaram o evento deste ano um dos maiores já realizados. E o balanço é muito positivo, tivemos seis dias de festa e com certeza absoluta é um recorde público. Só temos que agradecer, agradecer toda a nossa diretoria, os parceiros que nos ajudou, os nossos comércios que nos ajudou bastante, todos os nossos patrocinadores, o governo do estado de Rondônia, parceiro na nossa festa, o deputado Jacques Teston nos ajudou bastante, o deputado Marcelino, a SEAG, a Secretaria da Agricultura, enfim, todos que participaram, todos os ajudaram. Estamos felizes, toda a nossa diretoria, uma parceria unida e realmente já se preocupar e esperar para 2013, que já começamos a pensar em 2013. O presidente ainda nesta noite teve uma grande surpresa e se emocionou quando seus dois filhos desceram de helicóptero na arena e lhe fizeram uma homenagem em comemoração ao Dia dos Pais. Uma salva de palmas, uma salva de palmas a todos os pais, uma salva de palmas a essa festa tão linda e tão linda. Fiquei muito feliz com meus filhos, realmente são maravilhosos, né? E fez uma grande surpresa para mim, desceram na arena ali de helicóptero, fizeram ali um discurso, foi muito bacana. O fechamento foi fechado com chave de ouro, eu só tenho que agradecer a ele, minha família, minha esposa, meus irmãos, enfim, a todas as pessoas que todo ano estão com a gente aqui nos ajudando. Logo em seguida aconteceu o bingo que sorteou uma caminhonete Hilux zero quilômetro. E após duas cartelas serem sorteadas e os ganhadores não se apresentarem, mais pedras foram cantadas. E o jovem Mário Ferreira, 16 anos, morador da zona rural de Teixeirópolis, levou sozinha a caminhonete.